Rapaz, eu tenho um gato nildo que se chama gato nildo Que tem um rato que se chama ratonildo Agora ele tá criando ele, aqui eu dou comida pra ele, ele vai e dá o rato Ah, eu quero saber o que ele pensa Vamos ver o que ele pensa Come, 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 pra depois eu te comer Você falou o que? Música nova, eu falei come, come, come Pra você ficar forte, bonito e crescer Ah, bonito eu não sei, mas crescer eu vou, viu Olha a barriguinha como já tá Ai, apetitosa, do jeito que eu gosto Aí com sal fica uma delícia Falou o que, rapaz, que eu não entendi direito Eu falei que essa comida é uma delícia Ainda com sal fica melhor, não é? Ah, é, né? Mas tá sem sal aqui, véi Essa desgraça, tá achando da reclama Na barriga ninguém reclama quando eu comer ele Come, bichinho, cala a boca, tu conversa demais, filho Ainda meu dono já, eu acho que eu tô criando Porque eu sou amigo dele Depois a minha barriga vai ser amiga dele também Eu também Ha, 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 ha Ha, 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 ha